Música É possível sair derrotado das urnas, mas vencedor perante a análise política? É possível sim, e quem conseguiu isso foi o deputado estadual Fernando Mineiro do Partido dos Trabalhadores. Há quem diga que ele é o grande vencedor do pleito 2012. Também não vamos exagerar, mas que Fernando Mineiro surpreendeu, surpreendeu, e coube a ele desaprovar ou desqualificar os institutos de pesquisa, todos eles. Afinal de contas, nenhum instituto conseguiu chegar à votação que Fernando Mineiro, na prática, conseguiu no último domingo. O deputado estadual do PT foi o grande fiel da balança para levar a eleição de Natal ao segundo turno. O deputado estadual do PT atirou na trave, quase que chegava ao segundo turno. A campanha do deputado estadual Fernando Mineiro chamou a atenção, ganhou musculatura e prova está aí com a expressiva votação que ele teve. Eu diria mais, com a votação mais expressiva que o PT em Natal conseguiu, se considerarmos o palanque de Fernando Mineiro. Ele não trouxe nenhuma celebridade nacional. Não passou por aqui a presidente Dilma Rousseff, não passou por aqui o ex-presidente Lula, os grandes líderes nacionais do PT. Fernando Mineiro fez uma campanha com o vice, o candidato a vice, Carlos Alberto, e com algumas participações da deputada federal, Fátima Bezerra. Mas o mérito do desempenho de Mineiro nas urnas é dele mesmo. É dele, no momento em que fez uma campanha propositiva, se mostrou seguro nos debates e apresentou ao eleitor a que vinha ou a que havia sido proposto quando se colocou como candidato a prefeito de Natal. Mineiro é verdade, perdeu, está descartado para o segundo turno, mas na verdade o desempenho dele, e leia-se, o PT de Natal sai sim fortalecido. E a expectativa agora é para saber para onde penderá o então fiel da balança. Na prática, para onde irá? Para o palanque de Carlos Eduardo ou para o palanque de Hermano Moraes? Para o palanque de Hermano Moraes?